Alô você meu amigo, minha amiga, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, agradeço a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos, preparei um vídeo aqui inédito sobre essas moedas de 2.000 réis, cunhadas entre 1924 a 1934. Se alguém for bom observador, percebeu que tem uma moeda diferente aqui, de 2.000 réis, a moeda de 1932, que essas moedas foram cunhadas de 1924 a 1931, e teve a última de 1934, então não teve a de 1932 e 1933. Em 1932 saiu essa outra moeda que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar no vídeo completo como identificar essas moedas, vou mostrar no catálogo, geralmente as moedas são catalogadas em MBC, Soberba e Flor de Cunho, então vou mostrar como você em casa pode avaliar a sua moeda, você não precisa entrar em contato com ninguém, bater foto, por esse vídeo você consegue avaliar a moeda que você tem em casa, certo? E se você for vender, fazer um vídeo bem de pertinho para a pessoa que estiver, ou comprando, ou mesmo, se quiser mesmo que alguém avalie para você, você tem que mostrar um vídeo, um vídeo, não é foto, um vídeo, moeda bem de pertinho. Então vou desmontar aqui, eu tenho uma moeda aqui, comprei no Número de Mática Vieira, 1931, Flor de Cunho. Tenho essa moeda aqui de 1924, a moeda soberba, e tem essa moeda aqui de 1927, MBC. Então deu para perceber o que é uma moeda MBC? Esse aqui já está com um pequeno desgaste, bem aqui, tá? Essa aqui, deixa eu mostrar bem de pertinho, que vídeo é assim, vou mostrar bem de pertinho. Se você olhar, essa franja aqui está perfeita, essa aqui já teve um pequeno desgaste, mas a moeda em si ainda está com brilho, está perfeita a moeda, em condições de venda, o bordo serrilhado está perfeito, e na parte do reverso, feixe de varas está dando para ver, a folhagem aqui, os ramos, então está aqui, uma soberba e outra MBC. Então vamos separar aqui embaixo, três moedas, MBC, soberba e flor de cunho. Aqui vou mostrar algumas moedas que já estão, ver que o cabelo, são moedas BC, BC, certo, moedas de BC. Você vê que aqui já tem desgaste nos feixes de varas, isso aqui também, moedas BC. Então já foge da marcação do catálogo, que os valores já é para MBC, soberba e flor de cunho. Então essas moedas já fugiram um pouquinho. Vou botar aqui. Está entendido? Agora vou pegar essas moedas aqui, que muita gente tem, felizmente muita gente tem esse tipo de moeda aqui. Olha para isso aqui. Olha só. Deixa eu mostrar a parte de trás dessas moedas. O que você acha dessas moedas aqui? Isso aqui é uma moeda flor de cunho? Isso aqui é uma moeda soberba? Isso aqui é uma moeda BC? MBC? Isso aqui é uma moeda BC? Vou tentar achar uma R aqui. Nem R, isso aqui é mais. Deixa eu ver a data. Isso aqui é 1924. Isso aqui não dá para ver. O último dá nem para ver a data. Isso aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ver a data dessa aqui. Deixa eu puxar mais de pertinho. Isso aqui é 1924. Então, essas moedas aqui. Olha o bordo dessa moeda aqui. Quase não dá para ver mais. Então, essas moedas aqui estão o TG. Um tanto gasta, para não dizer que está totalmente desgastado. Está fora de vendas. Então, são moedas que é para vender aquilo. Então, não adianta você querer tentar vender uma moeda dessa. Eu vou chegar a bater foto de várias moedas desse tipo aqui e pedir para você uma avaliação. Então, são moedas. Por isso que eu estou mostrando. Nesse vídeo, você tem condições de avaliar suas moedas. Certo? Aqui, o Feche de Varo, os laços. Você não consegue ver mais nada nessa moeda. Então, é uma moeda totalmente fora do campo de vendas. Então, trouxe tudo isso para vocês analisarem. Então, eu vou mostrar no catálogo quanto vale cada moeda. Eu vou mostrar essa aqui. Essa aqui foi uma moeda cunhada em 1932. Está aqui o rei de Portugal. Essa moeda aqui, padrão medalha. Padrão medalha. Comemorativo do quarto centenário da coleção do Brasil, 1532, 1932. Tem gente que me dizia, porque essas moedas também muitas foram gastas, desgastadas. Tem gente que já entrou no canal perguntando, eu tenho uma de 1532 dos holandeses. O pessoal chegou a bater uma foto dessa moeda, mandou para mim, dizendo que essa moeda aqui é dos holandeses. De Pernambuco, de 1532. Aí, a pessoa não gostou que eu falei que a moeda não é dos holandeses. Os holandeses, né? Foi bem depois. E a moeda de 1932, eu falei os valores. A pessoa não gostou. Falei, ah, alguém falou que essa moeda é valiosíssima, vale uma fortuna. Eu falei assim, então tá. Então, se a pessoa que falou que vale uma fortuna, você tenta vender para a pessoa que disse que ela vale uma fortuna. Então, infelizmente, eu vou mostrar o valor dessa moeda de 2 mil réis. E essa aqui é a moeda, ó, tá com todo o brilho ainda. É a moeda soberba. E a moeda que a pessoa me mostrou na foto, a moeda tava igual essa aqui. Bem desgastada. Então, tá aqui. Essa moeda, ela teve 695.214. Porque eu descobri que tem um catálogo, ela mostra mil, 1 milhão e 559 mil. Mas eu entrei na casa da... Quando eu vejo divergência de catálogo, eu entro na casa da moeda, ou no banco, ou na casa da moeda, ou no banco central. Então, achei a tirada, foi essa aqui, 695.214. Ela vale 60 reais uma NBC, 100 reais uma soberba, 150 flores de cunho. A moeda que a pessoa me apresentou não tava nem em BC. Tava BC por aí. Aí eu ainda falei que valia em torno de 50, 60 reais. Então, agora vamos continuar com as moedas da mocinha. Aqui tem outro detalhe também. É uma prata misturada. Por isso que ela não tem os mesmos valores dessas moedas aqui mais antigas. Que são pratas legítimas, tá vendo? Ó, pratas legítimas. Deixa eu pegar aqui, ó, do Pedrão. Então, moedas de prata, ó. Lídeo de prata, prata 900. Certo? Essas outras aqui, ó. Então, prata 900. Ó. Brilho mais contundente. Ó. Certo? Tô mostrando algumas moedas de prata pra vocês aqui, que eu faço vídeo pra vocês. Ó. Moeda com brilho mais acentuado. Então, mostra aqui o catálogo. Eu vou mostrar os valores. Os catálogos mais com a Vieira. A Rede de Janeiro, 20. São 2 mil e 24. Então, tá aqui. Apenas coloquei a quantidade de tiragem, porque o Vieira não mostra a quantidade de tiragem, mas mostra os valores. Em MBC, Soberba e Flortico. Então, aquelas moedas desgastadas. BCR, UTG. já tá sempre abaixo disso aqui. O teto é isso aqui. É MBC. Moedas que partem de R$35,00, R$50,00, tá? Então, em Flor de Cunho, ó. Se for Soberba, os valores aumentam. Existe uma diferença entre MBC e Flor de Cunho. Tá? Aqui, eu tenho essa aqui de R$31,00, ó. R$80,00, Flor de Cunho. Tá? Teve a de R$25,00, reverso, horizontal e invertido. Aí já as coisas mudam de figura. Chega a valer R$750,00. Gastar os valores todinhos das moedas da mocinha de 1924 a 1934, ok? Aí você puxa no zoom, copia a quantidade de tiragem. A tiragem mais baixa é essa aqui de 1931. R$546,00 mil peças. Vale R$50,00. O MBC, 60 Soberba. Aqui tá R$80,00 a Flor de Cunho. Mas não se vende por menos de R$100,00 a moeda dessa Flor de Cunho. Que é uma moeda rara, né? É uma moeda com tiragem baixa. R$546,00 lá na época, em 1931. Então a moeda tem que pensar direitinho antes de vender por esses valores aqui. Correto? Então encerramos o vídeo por aqui. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Aquele abraço e aguardo todos vocês aí juntos no próximo vídeo.